Saudações combatentes, eu sou o André Pacheco e você está no Nerdfusão, nosso programa sobre a cultura nerd. A versão 4 do Mid Journey está incrível e atingiu um nível de realismo inacreditável. Hoje eu quero mostrar para vocês uma sequência de comandos para que vocês também consigam fazer imagens nesse nível de resultado. Olha que incrível! Transcrição e Legendas Pedro Negri Então galera, a única coisa que eu peço para vocês é que curtam o vídeo e se inscrevam aqui no canal. Porque para chegar nesse nível de qualidade de imagem, imaginem quantas tentativas eu tive que errar, combinar, até chegar nesse padrão de imagem que vocês estão vendo aqui. E como vocês sabem, só dá para fazer poucas imagens na versão gratuita do Mid Journey. Então eu tive que contratar um plano pago para fazer. Mas vocês, sem errar, vão conseguir fazer na versão gratuita graças a esse vídeo aqui. Então se inscrevem no canal para dar aquela moral e eu continuar trazendo vídeos sobre Mid Journey aqui para vocês. Uhul! Então vamos lá. Aqui está a tela do meu Discord que é onde roda o servidor do Mid Journey. Como eu uso o plano pago, aqui vai aparecer várias salas onde várias pessoas, vários assinantes ficam postando seus comandos e gerando as suas artes. Mas para vocês que não são assinantes, vocês vão ter aqui as salas dos newbies, que seriam os iniciantes ali que tem direito a fazer 10 ou 12 imagens ali de acordo com os comandos que vocês digitam. Mas vamos lá então que eu quero fazer a primeira imagem aqui para vocês. E hoje eu vou trazer o comando pronto aqui para vocês. Então são centenas de tentativas aqui até chegar no nível de resultado que vocês viram na galeria anterior. Então eu já vou copiar aqui o comando e vou explicar para vocês o que eu vou fazer aqui. Para facilitar a vida de vocês aqui, para que vocês já consigam a partir de agora fazer as suas artes então. Então a gente vai digitar primeiramente barra Imagine, que seria o prompt inicial para a gente começar a digitar o nosso comando. E ele abre aqui um campo de prompt, onde eu só vou colar aqui o comando. E depois eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui o comando, só para vocês copiarem e colar. Então já está colado aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu estou descrevendo uma cena. Uma cena de um filme sobre soldados símios, soldados do planeta dos macacos, lutando contra aliens monstruosos na década de 80. E aí eu coloquei todas essas outras descrições aqui de prompts, que é isso que vai dar o detalhamento e o nível de realismo que vocês precisam. Então vamos lá. Botei aqui cinematic shot, que seria uma filmagem cinematográfica. Vários modelos de câmera aqui, como se fosse foto tirada pela câmera Hi, pela câmera Canon, pela Fuji, foto pela câmera Kodak. Detalhes incríveis, nível maior de nitidez, detalhes, luz profissional, que é muito importante. Iluminação de filme, 35mm, anamorphic, lightroom, para dar aquele efeito sinistro de iluminação. Cinematografia, artstation, para dar aquela qualificada, aquela revisão e ficar aquela imagem sem serrilhado, sem ruído, para ficar perfeito. E aqui que está o segredo, galera. Quando vocês colocarem esses comandos aqui no final, esse ifem, ifem, q2 e ifem, ifem, v4, isso vai direcionar vocês para a versão 4 do mid-journey. Que é aí que está o segredo de todo esse realismo, somado a tudo que eu já coloquei aqui. E aí eu coloquei aqui a R3 por 2. O que seria 3 por 2? Para ficar aquela janela quase widescreen e não quadrada, como é o padrão. Então agora eu vou dar enter aqui e ele vai gerar então o meu comando. Então já vamos e já iniciamos aqui. Agora é só aguardar a inteligência artificial processar e criar a nossa imagem. Então aqui a imagem que os usuários estão fazendo. Podem ver que todo mundo usa poucos comandos. Olha aqui. Então o pessoal não vai ter um nível de realismo tão grande quanto o nosso. Porque eles não estão no mesmo nível aqui. A galera aqui a maioria é iniciante. Mas aqui eles já conseguiram um nível bacana para fazer personagem do avatar. Então imaginem com aquela quantidade de prompts que eu coloquei lá. Aqui já colocou um pouco mais de efeitos. Então aqui a tendência é que a imagem comece a ficar cada vez melhor. Tem vários estilos. Tem estilo de desenho, de animação, imagens mais fotorrealistas, imagens que parecem realmente pintura a óleo. Tem de todos os estilos para todos os gostos aí. É só vocês acertarem aqui. Mas eu gosto mais de fazer esses fanfilmes. Como se fossem filmes que ainda não aconteceram. E eu sempre coloco com esse visual retrô lá da década de 80. Que eu acho muito legal isso. Eu acho muito bacana e fica muito elegante no vídeo. E aqui está a nossa imagem galera. Olha só que sensacional. E aqui um outro segredo para vocês também. Essa imagem eu consigo dividir ela nessas quatro imagens em alta resolução. Então se eu clicar sobre ela. Vai abrir as quatro juntas aqui. Quando eu clicar em abrir o original. Ele vai abrir essa mesma imagem em uma resolução um pouco maior. Mas vocês podem fazer isso aqui. Vamos escolher aqui então. Essas quatro fotos aqui eu quero transformar elas em tamanhos maiores. É só clicar aqui. Todas essas versões aqui. Aqui a foto 1, a foto 2, a foto 3 e a foto 4. Então ele vai criar uma por vez com a resolução muito melhor agora. E esse V1, V2, V3 e V4 aqui. São variações de cada uma das quatro imagens aqui. Mas eu não vou criar nenhuma variação. Eu vou criar exatamente como está aqui. Então as imagens elas já estão processando aqui. E na sequência elas ficam prontas. Olha só. Uma aqui já está pronta. Olha que legal que ficou galera. Olha o nível de realismo desse negócio aqui. Olha que imagem sensacional. Então esse é o nível que vocês vão conseguir chegar aqui. Criando as imagens de vocês. E aí dá pra fazer com qualquer coisa. Tipo, eu vou mostrar umas de Transformers que eu fiz aqui pra vocês. Eu fiz Transformers, Resident Evil, Superman, Exterminador do Futuro. A criatividade está na mão de vocês aqui. Então eu vou salvar ela aqui. Abrir original. Aí o que vai acontecer? A imagem vai abrir lá no meu navegador. No meu Internet Explorer ou no Firefox. E aí eu consigo salvar essa imagem em alta resolução. Exatamente como vocês estão vendo aqui na tela. Olha que sensacional. Então agora eu quero mostrar pra vocês aqui o mesmo exemplo que eu fiz. Só que o comando que eu utilizei pra fazer. Ao invés de colocar lá que seria uma imagem baseada em Planeta dos Macacos. Eu só coloquei lá Transformers ou eu coloquei lá Resident Evil. Eu coloquei Jill Valentine. Eu coloquei Superman. Eu coloquei toda a descrição da cena que eu queria fazer. Por exemplo, se eu quiser fazer lá o Superman congelado ou o Superman dentro de um laboratório preso por um vilão. Basta que eu digite isso em inglês que ele vai gerar a imagem exatamente como você está vendo aqui na tela. Olha que sensacional. Então galera, o comando está aqui na descrição do vídeo. Vocês já conseguem agora fazer as suas imagens. E postem aí nas redes sociais, marquem o Nerdifusão que eu terei o prazer de compartilhar todas as imagens de vocês. E mais uma vez eu peço. Se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Porque na sequência eu quero trazer aqui mais comandos do Midi de Joni pra vocês. Esse negócio está apenas começando. Muita coisa legal ainda está por vir aqui. Eu quero fazer imagens como se fossem quadrinhos. Dá pra fazer ficar perfeito. Dá pra fazer imagem gerar personagens de Pokémon aleatórios que fica tão perfeito quanto os desenhos originais. Mas isso vai ficar para os próximos vídeos. Lembrando que aqui o Nerdifusão tem o apoio da Unifique, a maior operadora de internet do Brasil por vários anos consecutivos. E acesse agora unifique.com.br e veja a cobertura se está na sua cidade pra que vocês tenham a melhor internet de fibra ótica do Brasil. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.